Somos todos diferentes, e já tava mais do que na hora de um banco entender isso. Eu não quero pagar tarifa, nem anuidade. Pra me ganhar, eu preciso de juros menores. Eu quero mais flexibilidade, porque eu não tenho um dia certo pra receber. O Santander entendeu isso e saiu na frente. Criou quatro tipos de contas que, se combinadas com cartão de crédito, oferecem benefícios especiais. Descobre lá qual delas combina mais com você. Sua vez, sua voz, seu banco. Sua vez, sua voz.